No vídeo sobre reações E2, nós vimos como uma base forte pode tirar o hidrogênio desse carbono aqui, mas ele não pega os elétrons, ele só pega somente os prótons. E esse elétron aqui vai para esse carbono, e aí o carbono vai doar o elétron dessa ligação aqui para o nosso cloro, porque o cloro é mais elétron negativo. E tudo isso acontece simultaneamente. E quando eu digo que isso acontece simultaneamente, eu estou dizendo que essa base forte, ela está pegando o próton do hidrogênio e retirando o hidrogênio do carbono, e ao mesmo tempo esse elétron é doado para esse carbono, e ao mesmo tempo esse elétron aqui, ele vai caminhar para o cloro. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Depois disso tudo, o cloro é eliminado, e eu tenho uma pergunta para vocês, é o seguinte, por que eu escolhi esse hidrogênio aqui e não outro hidrogênio? Eu vou circular aqui, ou seja, por que eu escolhi esse hidrogênio aqui e não esse outro hidrogênio? E além disso, eu vou introduzir uma nova nomenclatura, e depois eu vou falar de uma nova regra, tudo isso nessa aula. Depois eu vou explicar por que as pessoas acham que essa regra funciona. E você deve se lembrar que o carbono que tem uma cadeia funcional é o carbono alfa que eu vou escrever aqui. é esse carbono alfa aqui. E para nós termos reações do tipo E2, o hidrogênio que tem que ser retirado é o hidrogênio do carbono beta. E o carbono beta vai ser o carbono que vai estar mais próximo do carbono alfa. Então, eu tenho esse carbono beta aqui, que eu vou escrever beta ao lado do carbono, e também tenho esse carbono beta aqui. E aí, por hora, eu posso dizer que eu vou tirar o hidrogênio desse carbono beta aqui, ou então o hidrogênio desse carbono beta aqui. Eu posso retirar de qualquer um dos dois. Mas eu vou explicar para vocês, porque nós só podemos retirar esse hidrogênio aqui. Então, vamos olhar para a reação. Eu vou redesenhar aqui para você entender melhor isso. E aí, eu vou retirar os hidrogênios dos outros carbonos betas, e eu quero as duas reações ao mesmo tempo na tela. Eu vou desenhar o metóxido aqui, eu vou redesenhar ele, e eu vou colocar os elétrons de valência aqui do oxigênio, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E eu vou colocar, em amarelo, o elétron que vai se ligar com o hidrogênio, que é esse elétron aqui. E aí, o oxigênio vai atacar esse hidrogênio aqui e vai retirar o próton dele. E aí, os elétrons desse hidrogênio podem ser usados por essa molécula aqui. Esse elétron aqui vai caminhar para o nosso carbono alfa. E o carbono alfa vai fazer uma ligação dupla com esse carbono beta aqui. E como consequência disso, esse elétron aqui do carbono vai caminhar para o cloro, porque o cloro é bastante eletronegativo. E, com isso, nós vamos formar o cloreto. E depois de tudo isso, o nosso produto final vai ficar parecido. E, claro, você ainda tem o metanol, porque o hidrogênio foi retirado. Então, nós vamos ter aqui o nosso oxigênio ligado a um CH₃. Você também tem os elétrons de valência, que são os mesmos elétrons de valência que tínhamos aqui. Então, você tem um, dois, três, quatro, cinco. E agora, nós temos esse elétron que está sendo ligado ao hidrogênio. Então, nós vamos ficar com uma ligação com o hidrogênio. E aí, o oxigênio vai ter essa ligação aqui com o hidrogênio. E outra coisa importante que eu quero que vocês percebam é que, nessa primeira parte aqui, o oxigênio tem sete elétrons de valência. Então, nós vamos ter uma carga negativa desse lado. Já nessa outra parte aqui, o oxigênio tem uma carga neutra, porque ele doou um elétron. Agora, se chama metanol. É a mesma coisa que nós vimos acontecer em reações E₁. Nós também sabemos que o cloro pegou esse elétron aqui. Por isso, agora, ele é um cloreto. Então, nós temos aqui o nosso cloro com seus elétrons de valência. Dois aqui, dois aqui, mais dois aqui e um outro elétron aqui. E também tem o elétron que ele pegou para si, que é esse elétron, que eu vou colocar em outra cor. Então, é esse elétron aqui. E por ele ter pego, esse elétron ficou com uma carga negativa. Você pode imaginar que a carga negativa foi transferida do metóxido para o cloreto. E o que aconteceu, se você perceber, é que a ligação dupla agora não está mais aqui. Ela foi transferida para a ligação dupla entre esses dois carbonos. E o produto final, se a reação ocorresse, nós teríamos o carbono beta aqui, fazendo uma ligação com o carbono alfa. Ou seja, esse carbono aqui, agora ele está fazendo uma ligação com esse carbono. E eu vou ter uma segunda ligação, que vai ser uma ligação π. Vai ser essa ligação aqui em rosa. E esse carbono aqui é esse carbono alfa aqui, que eu também vou pintar na mesma cor para você identificar melhor. E se nós continuarmos a cadeia, nós vamos ter que o carbono alfa está ligado a dois hidrogênios, que eu vou colocar na mesma cor, que são esses hidrogênios aqui, um para baixo e outro para o lado. Nós também temos, saindo do carbono alfa, um hidrogênio aqui para baixo. e vou completar a ligação. E completando a estrutura, nós também temos três hidrogênios aqui, um CH₃. E antes, nós tínhamos um 2-buteno. Se você contar, nós tínhamos também um, dois, três, quatro carbonos. Aqui, continuamos tendo um, dois, três, quatro carbonos. Só que a diferença é que agora a ligação mudou de lugar. Então, nós vamos ter agora um buteno. Então, um buteno. E a pergunta é, qual das duas é mais provável de acontecer? Ou então, ambas acontecem ao mesmo tempo, ou uma forma prevalece sobre a outra? E a resposta é sim, uma prevalece sobre a outra. O que eu estou querendo dizer é que, se você fosse fazer uma reação, o produto que mais prevaleceria seria o 2-buteno, ou seja, o produto mais abundante. E existe uma regra para você prever qual das duas vai prevalecer. E essa regra é a regra de Zystev. E eu vou escrever aqui para você, regra de Zystev. É parecido com a regra de Markovic-Novic, só que para reações de eliminação. Se você pensar sobre as reações de adição que nós fizemos em vídeos anteriores, é o contrário dela, ou seja, é o oposto das reações de eliminação. Então, na adição, nós estamos adicionando o cloro. E na eliminação, nós estamos retirando o cloro. Por isso, a regra de Zystev é parecida com o Markovnikov. E primeiro, eu vou comentar um pouquinho sobre a regra e depois como ela funciona. E eu quero que você saiba que isso não é uma coisa definitiva. A gente acha que sabe como funciona, mas não temos 100% de certeza. Então, a regra diz que o carbono que irá perder hidrogênio é o carbono que tem menos hidrogênios. O carbono que tem maior chance de perder hidrogênio é o que possui menos hidrogênios. E eu coloquei um H⁺ aqui porque o elétron fica e ele só leva o próton junto com o hidrogênio. Nós podemos até chamar de um hidrogênio protonado. Então, se nós olharmos para a nossa cadeia, você pode ver que esse carbono aqui tem dois hidrogênios e esse outro carbono beta tem três hidrogênios. Por isso, esse hidrogênio aqui está mais propenso de reagir com a nossa base. E isso segundo a regra de Zystev. Você pode imaginar que é o próton com maior acidez. Ou seja, é o próton que está mais fácil para essa base capturar. Agora, uma coisa interessante é que se você tivesse o mesmo número de hidrogênios dos dois carbonos, o produto seria o mesmo. Ou seja, você teria um número igual de produtos dos dois lados. Mas o que eu quero saber é por que isso acontece. É algo que está relacionado com hiperconjugação. Mas claro, eu não vou entrar muito nos detalhes disso, muito menos na mecânica quântica envolvida. Mas a adoção de hiperconjugação está ligada ao que nós já vimos, que é o que aquele carbono que tem menos hidrogênios irá prevalecer. Ou então, aquele que tem menos hidrogênios é aquele que talvez perca o próton do hidrogênio. E o carbono que está ligado a menos hidrogênios vai ser o carbono que vai ter mais ligações com outros carbonos. E esse carbono beta aqui está ligado a esse carbono alfa e esse outro carbono. E se você perceber, esse outro carbono beta só está fazendo uma ligação com esse carbono alfa aqui. E a hiperconjugação está ligada ao fato de que os outros carbonos vão ajudar a estabilizar a ligação dupla que será formada depois. Ou seja, os outros carbonos têm mais elétrons para oferecer do que os hidrogênios. Por isso, esse cara aqui tem mais chance de doar os elétrons para formar a parte da direita do que para formar a ligação da esquerda. Eu não vou entrar muito em hiperconjugação, mas ela está ligada à estabilidade da ligação dupla. Ou seja, quanto mais carbonos próximos, a ligação vai ser mais estável. Outro modo de se pensar é você olhar para o produto final e, pela regra de Zaystev, nós sabemos que esse produto aqui, o 2-buteno, tem mais chances de acontecer do que 1-buteno. Então, eu vou olhar para o 1-buteno e vou reescrever a cadeia aqui. Então, eu tenho o meu carbono alfa aqui e ele está ligado a um hidrogênio. Ele também está fazendo uma ligação dupla com outro carbono. E eu vou chamar essa cadeia aqui de R. Eu também tenho esses dois hidrogênios aqui que eu vou representar. Vou colocar em outra cor. Então, eu tenho meus hidrogênios aqui. Claro, necessariamente isso daqui não é um buteno, eu só coloquei o R aqui para representar. Então, nós podemos representá-la dessa forma. E se eu quiser representar, assim, essa cadeia, eu vou chamar essa parte aqui de R' e esse carbono aqui eu vou chamar de R''. Essa parte acaba sendo somente um carbono, por isso que eu estou colocando R''. E eu vou descer aqui para redesenhar a estrutura, para ficar com mais espaço. Então, representando aqui embaixo, eu tenho a ligação dupla entre os dois carbonos. e esse carbono da esquerda, ele tem um hidrogênio, está ligado a um hidrogênio. E ele está ligado também ao meu R''. E o carbono da direita, ele está ligado a um R' e a outro hidrogênio que eu vou colocar aqui. E eu fiz isso para você perceber que a ligação dupla é o ponto central da nossa tensão. E com isso, nós vamos entender o que está acontecendo. E nós já vimos que esse produto aqui, ele é o produto dominante. E se você compara os dois desenhos, você vê que nessa de cima aqui, você tem somente um grupo de R. e na de baixo, você tem dois grupos que estão longe da ligação dupla. E isso está dizendo que você está substituindo mais hidrogênios com cadeias de carbono. Então, eu posso dizer que esse desenho é mais substituído. E lembra da hiperconjugação? Que diz que as cadeias de carbonos próximas da ligação dupla, elas ajudam a estabilizá-la. Alguns dos orbitais sigma, de alguma forma, estão ajudando a estabilizar os outros orbitais π. E claro, quando a gente fala disso, a gente está entrando na mecânica quântica e isso não é 100% claro. Mas claro, a regra desastrévia, ela te ajuda bastante nisso. Tudo que nós vimos até agora foi em reações E2. Mas a mesma coisa acontece com reações E1.